Nós, PMDBistas, nós temos que votar num projeto, especialmente num projeto conduzido por uma figura inatacável, uma figura provada, uma figura que já demonstrou competência, uma figura que sabe o que faz, uma figura que apenas não diz palavras, mas dá conteúdo às palavras na ação governamental. Eu vejo, meus amigos, os candidatos, um outro, nem quero mencionar, uns pobres coitados, que, na verdade, como não tem projeto, vão para, me permitam a expressão entre aspas, vão para a bacharia, né? Com acusações, etc. Pobre coitado, pigmeu político. Nós não somos pigmeus. O PMDB é feito de gigantes. E o gigante que vai nos conduzir é o Menem.